Senhor Presidente, qual cumprimento, em nome do deputado Rodrigo, cumprimento toda a mesa, senhoras deputados, deputadas, imprensa, internautas, sempre é uma honra ocupar esta tribuna, o que temos feito, sempre que entendemos relevante, comunicar-nos com ações e divulgar ações que são extremamente importantes e aqui eu venho fazer uma fala na direção de duas ações, uma que de fato já foi mencionada aqui por alguns deputados, especialmente pelo deputado Rafael Leitor, mas como se trata de fato da Semana do Meio Ambiente, onde tem uma simbologia muito importante, quero destacar também a inauguração ontem da ETA, que é importantíssimo, para que a gente consiga impactar positivamente os indicadores de meio ambiente, de bauneabilidade, de salubridade das nossas praias, das nossas águas, dos nossos rios que cortam aqui a ilha. E que de fato merece desta casa o mais, a maior atenção possível, porque são elas que não trazem tanta visibilidade, deputado Zé Inácio. Por isso merece de fato o nosso destaque. Parabéns ao governador Carlos Brandão e toda a equipe. E eu vejo particularmente o grande esforço do presidente da CAEMA, que preside hoje ainda uma empresa com muitos problemas, com passivo muito grande e que infelizmente ainda requer aportes financeiros do Estado para se manter. De fato, nós precisamos olhar o saneamento básico, deputado Arnaldo Mello, sobre a ótica do novo marco, trazendo a iniciativa privada para participar e, acima de tudo, conseguimos avançar em uma infraestrutura que é extremamente cara. Então, parabéns ao governador Brandão e toda a equipe da CAEMA e toda a equipe do governo que trabalhou diretamente nessa obra. Outro ponto que eu quero aqui também destacar é a presença hoje de mais um ministro, nosso querido ministro da Justiça, Flávio Dino, numa ação, mais uma ação afirmativa de segurança pública para o nosso Estado, que se trata da entrega de equipamentos, veículos hoje no campo da UFMA para equipar a nossa polícia, para equipar, para dar mais viabilidade e agilidade ao nosso sistema de segurança. Então, quero agradecer ao ministro Flávio Dino e também que, junto com o governo do Estado, o governador Brandão, e é esse o caminho, o caminho do progresso, o caminho da reversão dos índices, dos indicadores do nosso Estado, dos baixos indicadores, é a união, é a força e, acima de tudo, é unir esforço para que a gente possa, de fato, ter uma estrutura pública à altura do povo maranhense. Então, esse é o caminho, nao de ser essas duas ações, uma do meio ambiente e dizer também ao deputado Rafael Leitor que nós precisamos, sim, fortalecer a frente parlamentar do saneamento básico para que a gente possa tratar esses temas de uma forma orgânica e como prioridade da nossa casa. Então, um grande abraço e um bom final de semana a todos e a todas.